Olá internautas, estamos de volta com o programa Marcos Nunes e convidados. No programa de hoje, vamos trazer a apresentação que ocorreu lá na cidade de Campo do Brito, a festa dos padroeiros na última segunda-feira. Tivemos a apresentação da Cátia Silene no palco lá da Praça do Mercado da cidade de Campo do Brito. Tivemos a apresentação da Cátia Silene no palco lá da Praça do Mercado da cidade de Campo do Brito. Gostaria de dizer a vocês que nesse sábado tem Forró VIP lá no BNB. Tem Jairson Lima, Caio Sertanejo, Marquinhos Sofrência e Aguinaldo Maraial. Festa Open Bar, viu? Quem quiser é só entrar em contato com o meu amigo Nino Turismo ou o meu amigo Machareta Lava Jato. Todo mundo convidado. É sábado, dia 20. Um beijão. Até lá! Ontem, na CDL, aconteceu os lançamentos do livro e do Guia Comercial e Cultural de Itabaiano. O livro Eliseu de Oliveira, escrito por Carlos Mendonça e Dona Conceição da Lindolá. E lá tivemos a apresentação da Sofiva. E aí E aí Que nenhuma família comece em qualquer tempo. O Padre Dácio e a Pastoral da Família convidam a todos para a Caminhada das Famílias. É domingo, dia 21 de agosto, às 4 da tarde. Concentração no estacionamento do estádio Etevino Mendonça, o Mendonção. Encerrando na Igreja Nossa Senhora do Bom Parto com a Santa Missa. Animação Banda Nova SD. Caminhada das Famílias, é neste domingo, 4 da tarde. Você é nosso convidado para o encerramento da Semana Nacional da Família. Realização, Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Vamos ouvir um pouco de Anderson Mesquita, aqui na TV 93. Não dá pra saber o que vai acontecer daqui pra frente Não quero nem imaginar mudar Vou ser um cara diferente Se você me gosta assim, se nos teus sonhos precisar de alguém pra te fazer feliz Volta pra realidade Vou fazer sua vontade E te dizer Se eu escolheria você Se me desse um último pedido, escolheria você Se a vida acabasse hoje ou daqui a mil anos Se eu escolheria você Se me desse um último pedido, escolheria você Se a vida acabasse hoje ou daqui a mil anos Eu só teria uma coisa pra dizer Eu escolheria você Não dá pra saber o que vai acontecer daqui pra frente Não quero nem imaginar mudar Vou ser um cara diferente Se você me gosta assim, se nos teus sonhos precisar de alguém pra te fazer feliz Volta pra realidade Acesse facebook.com.tv93.br E veja os outros vídeos, veja os outros programas Comente, curta, compartilhe, interaja com a gente Mande seu vídeo para 999-89-6777 TV 93, conectada em você E veja os outros programas E veja os outros programas Legenda Adriana Zanotto